Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu sou o Renato Tchalian, eu sou a Silvana Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneiros de Umbanda. Antes da gente começar a bater o nosso papo, aqueles convites de sempre, o primeiro convite acabou de chegar, não conhece a gente, nunca ouvi falar, se inscreve no canal, dá uma oportunidade da gente te encantar com aquilo que a gente traz. A gente traz informação de Umbanda com muito amor, com muita responsabilidade. Segundo convite que eu faço hoje, o assunto que a gente vai falar são sobre linhas diferentes ou entidades diferentes que surgem para trabalhar. Já vivenciou isso? Já presenciou uma situação dessa? Como é que você lidou? Como é que você entendeu isso? Te interessa esse assunto? Então, a carona tá aqui. Vambora? Legal. E eu não podia começar esse assunto sem antes citar e mandar os nossos sentimentos, as nossas condolências a toda a família católica Pelo falecimento do arcebispo emérito, ontem aos 95 anos, bispo Dom Paulo Arnes Dom Paulo Evaristo Arnes A gente, por mais que sejamos de outra religião, a nossa convergência em Deus é muito maior do que as nossas divergências E a gente sabe o condolido é perder uma pessoa, não pelo gabarito e pela importância, mas pelo amor que ela demonstrava pela religião Então, ficam aqui os nossos sentimentos a toda a família católica Legal. Vamos falar então de linhas diferentes que se apresentam para trabalhar Aí você tá lá no teu terreiro Aí de repente A entidade que comanda os trabalhos Fala que vai de repente vir uma linha Que você nunca ouviu falar Vou dar um exemplo prático aqui A linha de caboclos bugris Quem? Você também não conhece, né? Não. Caboclo o quê? Não entendi Caboclo bugri Bugri São poucos terreiros que eu tenho notícia Que trabalham com essa linha, por exemplo Até onde eu sei, e desculpa aqui a minha ignorância É uma linha mais de pagelança Uma linha mais de cura Então, são entidades diferentes que vêm para trabalhar nessa linha O terreiro do Pai Manuel, lá em Santos Eu sei que eles trabalham com essa linha Aliás, Pai Manuel, um abraço para o senhor, sua bênção De longe aqui, ó Vila e mexe acompanha o teu trabalho Eu sei que eles trabalham E... Aqui em São Paulo Eu acho que tem mais um terreiro que trabalha Que eu conheço Enfim Se o senhor trabalhar, avisa para a gente também Eu trabalho mais com pagelança Então é diferente Deve ser muito bonito o trabalho, inclusive Além disso Eu já conheci Terreiros Que trabalhavam com uma segunda linha de pretos velhos Que é uma linha de pretos velhos Um pouco mais feiticeira Um pouco diferente Inclusive, nesse terreiro Foi interessante essa história Porque O dirigente, ele visitou um outro templo Olha isso Ele visitou um terreiro No Rio de Janeiro E lá Uma preta velha Incorporada Em um médium Falou Olha Eu vou acompanhar você agora Eu vou com você E eu vou trabalhar com você A gente vai fazer um trabalho diferente lá Como assim, cara? Pois é E assim foi feito Então hoje Essa casa trabalha Tem a sessão de preto velho normal Quem comanda é o preto velho desse médio Trabalha com ele já há muitos anos E eventualmente Essa preta velha se manifesta Para fazer esse trabalho diferente Por que? Não sei Você também não sabe Se bobear nem o dirigente sabe Mas precisava E criou-se corpo Nesse sentido O terreiro Onde eu nasci Fui criado Por exemplo A vida inteira Tivemos trabalhos De diversas linhas Então Caboclo Os pretos velhos Os rexus Baiano Marinheiro Boiadeiro Chamavam as entidades De todas as linhas E a gente achava aquilo Máximo Que delícia Um belo dia Isso lá atrás Hoje em dia Essa linha é muito comum E muito divulgada Mas lá atrás Um dia O Exu falou Olha A gente vai começar A chamar Exumirim Aqui Meu Como assim Exumirim? Do nada Resolve aparecer Exumirim? É Do nada Fez se necessário Vou mais além Por conta de uma demanda espiritual Lá também Fez-se presente E eu nunca tinha visto Isso até então Uma linha De bruxos Entende Tá gente Quando eu digo Linha de bruxa Eu não estou falando Que vai usar Cartola Cartola não Como é que chama Aquele chapéu Cone Sabe Chapéu de bruxa Gente Nada disso Nada disso Nada Nada disso Tá ok? Super sério Super responsável Sem brincadeira Sem nada Super tranquilo Lá atrás também Um belo dia No nosso terreiro Começou também A trabalhar Com a linha de ciganos Naquela época Não era comum Naquela época Eu digo É década de 80 Década de 90 Tá? Não era comum Trabalhar com esse tipo De linha Naquela época ainda Também chamaram A linha dos ciganos Fora isso Teve uma vez Eu recordo Nitidamente Nós fizemos Uma vigília Veja o que é interessante Uma vigília De Exu E nesta vigília De Exu Então no começo Tá tudo no comparado Com o Exu Que o ampara Que o auxilia Depois O Exu Da dirigente Começou a falar Olha Agora eu quero Todos os médios Incorporando Com o Exu Da mata Com o Exu Do mar Com o Exu Do rio Começou a dar Diversos Os campos Santos Pra trabalhar Não satisfeito A gente ainda recebeu A energia Do elemental Então elemental Do fogo Elemental Da terra Elemental Do ar Olha Da água E isso é assim Isso é enriquecedor Pro médium Tá Porque você se permite Sentir diferentes vibrações Sensações E sentimentos Você está acostumado A incorporar Teu caboclo Teu preto Vai ter o Exu Teu caboclo Teu preto Vai ter o Exu Aí uma vez por ano Duas vem teu irê Aí de vez em quando Vem baianos E aí Você começa A criar em você Aquele estigma De que se vier Outra linha Você não vai incorporar Porque Não tem A não ser que venha Caboclo de Ogum Que aí Caboclo de Ogum Todo mundo tem Que é bonito Não vejo ninguém Mas não Caboclo de Ogum Esse eu não tenho Agora Baiana a pessoa Não incorpora Boiadeira a pessoa Não incorpora Agora caboclo de Ogum Todo mundo tem Então assim Todo mundo Quando é médium É médium Para tudo Você não vai se privar De receber uma linha Ou outra Porque você não tem Não Você vai ter sim Se chama a linha Se vem aquela falange No terreiro trabalhar Você vai receber Mas qual que é a importância Da gente falar tudo isso É pra gente aprender A não se limitar Dentro da Umbanda A Umbanda Ela tem tudo E a Umbanda Vamos lembrar Do começo lá A Caboclo Na Rete Cruzilhadas Falou Que pra nenhuma Entidade Nós renegaremos Uma oportunidade De comunicação Desta forma Por que que Você Vai ser Aquele médium Diferentão Que não vai Topar Receber Uma outra linha Uma outra vibração Ou não vai se permitir isso Não Tem que se permitir sim Eu tenho aqui atrás Um exemplo De uma médium A senhora te alianta A bebê te alianta Ainda não Que até outro dia Também achava Que não era médium Que não ia incorporar Que não ia não sei o que lá Amigo Hoje Como as coisas mudaram Como as coisas mudam E assim E o gostoso É que no caso Da senhora Tia Liana Que veio do espiritismo Por exemplo Não que seja esse O caminho obrigatório Mas como ela já veio Ela veio com o ensinamento Do espiritismo Mas veio crua Com relação a Umbanda Então ela não se negou A nada dentro da Umbanda Ela aceitou Ela topou Ela vivenciou E hoje Ela fala melhor do que ninguém Das diferentes vibrações E sensações Que ela tem em cada momento E é engraçado Porque assim Eu gosto Eu gosto Dos bastidores Quando a gente vai falar aqui Porque eu gosto Das coisas que ela me fala Ela fala assim Não Você vê Eu só sinto mais Meu caboclo Quando ele chega Porque ele chega Nossa Porque eu É Ele foi o primeiro Agora você vê Preto velho Eu não sinto quase nada Sei lá Não sinto Aí A sessão de preto velho Ela começa a chorar Do nada Na outra sessão Lembra? De emoção De emoção Mas que veio Brotou E E não Assim Ela incorpora Já que o preto velho dela Ou a preto velho dela A gente não sabe o nome ainda Mas Na última sessão Meu amigo Enquanto ela não incorpora Foi louco Não foi isso? Foi Conta aí pra todo mundo Ouvir você Ah não É porque Como eu tô com o nenê Então Faz tempo Com o braço Vocês viram? Não é Não é sempre que eu tenho oportunidade De ir lá Incorporar Tem vezes que Eu vou na consulta Rapidinho Porque não dá pra ele ficar Com outra pessoa Às vezes Como é tarde a sessão Ele já fica meio chatinho A hora de dormir Enfim Segunda-feira Como era a sessão de preto velho Aproveitei Ele ficou lá Com uma amiga nossa E eu fui Assim No que eu pisei Porque como eu tô sempre Com ele no colo As entidades sabem Então elas não vão chegar Chegando Claro que não Né? Só que dessa vez Foi diferente Assim Chegou Chegando É E até Eu tava conversando Com o pai João Ele falando E eu ouvindo O pai João Apertar para que me assiste Tá Eu ouvindo O pai João Assim meio de longe Eu falo Meu Deus do céu Pai João Você não tá entendendo O que tá acontecendo aqui Enfim É E aí ela veio Com força Ela Ele né Não sei Veio com força total Ele falou Acho que aproveitou já Que o neném não tá aqui Então vamos lá Minha filha E foi bem gostoso Assim Ela não tem Ela não Carrega nenhum Preconceito Com relação a nenhuma linha Se falar amanhã Que vai chegar A linha Não sei Dos marinheiros Ela vai incorporar Porque Silvana sabe Que o médium É médium Pra qualquer linha Se depois de 200 anos Lá no terreno Resolve vir Uma linha Que hoje Nós não trabalhamos Mas que já é muito divulgada A linha dos malandros Por exemplo Se a entidade dirigente Da casa Resolve achar Que é pertinente E tem necessidade De vir a linha dos malandros Vai incorporar Não vai te faltar Uma entidade Não vai te faltar Um amparo É Tanto é que Quando chega O momento Certo Da incorporação Então vamos lá Vamos incorporar Eu sempre faço Uma prece Eu converso mesmo Com todas as entidades Eu falo Bom Eu estou aqui A sua disposição Então faça de mim O que for necessário Me use de veículo Pro Pro que for preciso Uma coisa muito importante Da gente falar aqui Todas as linhas Todas as linhas Quando iniciam Um trabalho na Umbanda Existe uma fundamentação Inicial Tá Isso Quem me Quem me Me deu uma aula Recentemente Foi o pai Paulo Do Doger Referente a A linha dos ciganos Foi uma aula incrível Foi num café Cinco minutos Mas assim O que ele me falou Naqueles cinco minutos Mudou minha vida E Então assim Por isso que a gente Tem que ter muito cuidado Na hora de linhas novas Agora Vai caber um vídeo Só pra isso Me falar Que tem fundamento Numa linha De palhaço Por exemplo Sabia? Nossa gente Não Linha de palhaço Eu vou mais além Tem a linha Dos macacos Tem a linha Do playmobil Também Legal Então assim Eu ainda vou falar Vou fazer um vídeo Só sobre isso Aqui a gente Tá falando De linhas Fundamentadas Linhas que existem Linhas de trabalho Que Que são recorrentes Na Umbanda E que talvez O teu terreiro Não trabalhe E que o intuito Desse vídeo É falar pra você O seguinte Olha Não é porque não trabalha Que não existe Então se amanhã Depois Porque o astral É muito louco É a gente que Ele encontra Ele sabe a lógica De tudo Quem não sabemos Somos nós Porque nós somos Limitados É ponto aí O x da questão É esse Então se amanhã Depois Pô O terreiro tem 50 anos Nunca trabalhou Com essa linha Acabou que chegar E falar que tem que trabalhar Tem que trabalhar E acabou Tá Então O intuito desse vídeo É o seguinte Se permita Caso seja necessário Tá Se a casa Vem necessidade Se a casa Colocar Você é médium Vai ter que identidade Assim como o inverso É verdadeiro Você vem de um terreiro Que trabalhava Todas essas linhas E você se encontra Hoje em um terreiro Que não trabalha Com nenhuma dessas linhas Perfeito Se a casa não trabalha As suas entidades Sabem E respeitam isso Então não tem a necessidade De você Sair por aí Espiritando Dando o lelê Com essas outras linhas Tá Elas sabem Elas entendem E elas se adaptam Naquela casa O marinheiro Naquela casa Não trabalham E falam Opa Então tá bom Deixa lá Meu médium guardadinho Eu vou trabalhar Aqui no astral A hora que puder Trabalhar de novo A gente A gente se vê Entendeu? É muito simples Essa Essa funcionalidade Essa hierarquia Lá no astral Certo? Vamos fazer um vídeo Para falar dessas linhas Bem loucas Que surgiram Eu acho que o pessoal Perde a noção Começa a achar legal É Começa a inventar A imaginação A criatividade Da pessoa Às vezes Voa longe Uma vez Perguntaram Quantas linhas De Umbanda Tinha Ninguém sabe O número exato Não existe O número exato De linhas Mas Eu lembro Que até onde Eu acompanhei Tinha andado 33 já Agora pensa 33 linhas De Umbanda Você consegue Compreender isso Irmão? E aí cara Surgiu de tudo Linha dos meninos De rua A linha Dos piratas E por incrível Que pareça A linha dos piratas Foi a melhor Fundamentada Perto dessas outras E aí quando falaram Isso aí Alguém falou Pô Capitão Gancho E tal Jack Sparrow Jack Sparrow Mas enfim Então Umbanda não é brincadeira Umbanda é coisa séria Pra gente séria Então Qualquer linha nova Não que seja Não que não vai ser Bem-vinda Até porque A realidade nossa Vai mudando Mas Deve ser Completamente Fundamentada Esse é o ponto Chave É daí que a gente Parte Certo Su Quer dar algum recado Hoje não Afinal Dá algum recado Recado legal É porque o vídeo De ontem Foi uma tormenta Não foi mesmo Meu Deus do céu Não tinha nada Que fizesse ele parar de chorar Bom é isso Bom é isso Tá A gente tá chegando aqui No No trabalho O bebê de Tia Lenta Chegando na escola Tá frio em São Paulo Mas faz parte Então é isso Então é isso Meu irmão O bate-papo De hoje Foi esse A gente enrolou Mais do que a gente Gostaria Mas é porque eu enrolo É quando eu desligo A Silvana brigar comigo Que eu enrolei no vídeo Você tá enrolando agora Por exemplo Eu sei Na descrição do vídeo Os links de sempre Vão tá lá Aula gratuita Faz a bendita da aula Gratuita Do curso de desobsessão Lá na plataforma PSO e AD Tá bom? Depois a gente fala Mais sobre isso Meu irmão Minha gratidão Meu axé Meu saravá Um grande Um grande Um grande Abraço Pra você